O Rio de Janeiro Colocou com o Bruno Nunes Entrada grande, ele bateu Lá vem Jefferson, o Brunho prendeu Colocou com o Bruno Nunes, vai perder o segundo, bateu Tentou levantamento, bola pra área Bruno, gol Pode alimentar o segundo, o Brasileiro Bruno Nunes partiu, bate Bruno partiu, chutou Corjinha deixa com o Bruno Nunes, despeja o peito É pro Maico, Maico assis pelo Diogo Diogo na fenda, ganhou na maracação do Pipoca Liberou com o Bruno Nunes, toque de calcanha A sobra com o Luque Vem Bruno Nunes, aciona dentro da grana Bruno Nunes Bruno Nunes, coloca pra correr ali o Aldo Vai pela ponta direita Jorge Henrique com o Bruno Nunes De primeira pro sorte Tenta o Bruno Nunes, dominou Ajeitou, preparou Vem o toque de calcanha Chegou o Bruno de Nunes Vem o toque de calcanha Vem o toque de calcanha Se inscreva. 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 Se inscreva.